Oi galera que acompanha aqui o canal VEGFLIX Hoje eu venho falar de uma situação que parte meu coração Que é sobre o crime ambiental que aconteceu em Brumadinho Todo mundo tá acompanhando, todo mundo se sensibiliza com essa situação Mas afinal, o que a gente pode aprender com isso que aconteceu lá em Brumadinho? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo Se você tá chegando agora, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal E já dá um like nesse vídeo pra você não perder nada que tá passando por aqui Se você é no mínimo antenado com o que tá acontecendo no Brasil Você deve ter visto, vou dar uma resumida aqui na história Que no último dia 25, ocorreu mais um crime ambiental em Minas Gerais Na cidade de Brumadinho Com o rompimento de uma barragem de responsabilidade da mineradora Vale Milhões de metros cúbicos de dejetos de minérios Simplesmente despencaram Atingindo a área administrativa da Vale Comunidades da região e o rio Paralpeba Meu Deus! Muitas pessoas e animais já foram encontrados sem vida E ainda restam muitas vidas a serem encontradas Que já foram dadas como desaparecidas Música 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 Amém. E com esse resultado que a gente já tem, infelizmente já é possível concluir que o prejuízo em vidas já é maior do que aconteceu em Mariana em 2015, que também foi uma situação muito lamentável. Um fato que me revolta muito dessa situação é que já existia consciência de que isso poderia acontecer. Jornalistas e especialistas já haviam alertado anteriormente que essa era uma situação possível, um rompimento da barragem e nada foi feito nem pelas empresas privadas e nem pelo governo. E se foi feito alguma coisa também, a gente já consegue ver que não foi satisfatório. E isso gera muita revolta em mim, em muitas pessoas também, queria até saber como que vocês se sentem, tanto com o posicionamento de empresas privadas, como com o posicionamento do governo. E aí o meio ambiente entra em descaso e a gente simplesmente esquece que o prejuízo do meio ambiente, ele não é só do meio ambiente. Ele também é um prejuízo econômico e principalmente um prejuízo pra muitas vidas. Mas nesse vídeo eu não tenho objetivo nenhum de julgar ninguém, de falar quem fez certo, quem fez errado. A gente tem sempre a vontade de fazer isso. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo com vocês, e é o que eu tenho pensado muito nesses dias desde que isso aconteceu, é o que causa tanta comoção nas pessoas? O que causa tanto desespero na gente quando a gente vê uma situação como essa? A gente vê o descaso com os animais que estão morrendo soterrados por lama. Tem acompanhado nas redes sociais, a equipe do Instituto Luiz Amel também tá lá mostrando que tem pouco suporte da empresa Vale pra fazer resgate de animais. E eles estão lá sofrendo e obviamente ficamos muito tristes e revoltados com essa situação absurda. Muitas pessoas já ajudaram com relação a mantimentos pra humanos e pra animais. Eles informaram que hoje eles não estão precisando mais de nenhum tipo de doação, que eles já supriram o que eles precisavam. Essa é uma parte boa de a gente ver que existe uma esperança, que as pessoas de fato estão unidas, fazendo o melhor que elas podem pra sair dessa situação. Mas eu também queria trazer essa situação pra dentro da nossa vida, no nosso dia a dia. Se uma situação dessa nos impacta tanto, o que a gente pode fazer como indivíduos pra impactar a vida dos animais, por exemplo? E eu acredito muito que mudar os nossos hábitos diários é uma maneira muito potente de a gente mudar atrocidades que acontecem no mundo todo. Tanto com os animais quanto com as pessoas. E a gente não pode esquecer que 99% dos animais explorados no mundo são os animais que são considerados pra consumo. A gente precisa pensar mais sobre isso. Encarar uma alimentação sem nada de origem animal é uma forma muito poderosa de mudar o destino de muitas vidas. A começar pelos animais que deixam de ser explorados e também com relação à sociedade e à sua saúde. Vamos juntos olhar pra esses animais sofrendo, que estão morrendo. São os mesmos animais que vão parar no nosso prato. O meu convite hoje é, tal a gente mudar o destino desses outros. Então mande esse vídeo pros seus amigos e pra sua família e faça o convite para 21 dias sem carne. Entre no Instagram e no site 21 dias sem carne, que você vai ter todo o apoio pra fazer essa mudança na sua vida. E seja capaz de mudar o mundo. Eu mando aqui a minha energia positiva pra todos que estão no meio dessa situação. Pra todos os voluntários que estão auxiliando. E pra todos os animais que sofrem. Deixem aqui os seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem conversar comigo. Tem mais conteúdo no meu Instagram, carolvidavegan. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vegflix, o universo veg em um só canal.